essa tua característica ele até falou, o lance de você gostar de falar, quando é que você começou com isso, com essa história de cantar na luta o que você vai fazer de onde surgiu isso? você vê como ele fala tanto até na luta ele quer estar falando então, essa parada de falar na luta aconteceu assim, a minha primeira luta no RISE eu tive um pouco de dificuldade, então eu entrei ali meio por uma porta estreita e eu estava muito sob pressão na primeira luta de ter que mostrar trabalho o Satoshi me apresentou por RISE pediu uma oportunidade então, eu estava meio que com essa pressão e eu não conseguia expressar isso então, ali no meio da luta eu estava naquela adrenalina naquela pressão e aí, acabou saindo no meio assim automático porra, vou pegar, vou pegar acabou e aí, se tornou uma marca e aí, começou a mídia todo mundo, o público gostou e eles começaram a falar pô, você fica gritando na luta achei isso muito legal e aí, nem tanto que hoje isso se tornou a minha marca aqui no Japão hoje eu tenho roupa hoje já se tornou literalmente uma marca vou pegar pô, que legal que legal, cara você tem uma marca chamada vou pegar minha marca hoje se chama vou pegar e às vezes eu vou nos eventos as vezes a gente está tem uma camisa aí pra mostrar pra gente? mostra essa camisa pra gente eu tenho essa daqui que foi feita tá escrito em japonês vou pegar vou pegar que foi até a camiseta que eu usei na última luta e a marca mesmo a logo fica assim é a minha filhota a caricatura e vou pegar a escrita aí então é até engraçado os japoneses ele tem um pouco de dificuldade de falar o vou então o japonês fica vou pegar vou pegar então toda vez que a gente está em algum lugar todo japonês vê eu assim vou pegar vou pegar então hoje em vários lugares os japoneses começam a falar isso às vezes eles veem a gente e já falam vamos tirar uma foto daqui a pouco ele fala vou pegar vou pegar então já se tornou meio que uma marca aí não eu achei legal né cara que o japonês normalmente ele tem aquela cultura marcial e de maneira alguma isso é visto como um desrespeito da sua parte gritar na cara do oponente nada disso é visto como uma como uma coisa de garra sua né falando porra eu vou chegar lá eu consegui é consegui consegui então no começo até a galera tipo não entendi o que eu falava né esse vou pegar aí até que a gente começou a explicar não vou pegar é quando eu faço uma organização não sei que tá pagando a luta eu não tô desrespeitando alguém não entende mas foi uma uma forma que eu fiz como eu falei na época no dia que eu tava lutando eu tava muito sob pressão eu tinha muita pressão até mesmo que era um sonho porque quando eu estreiei eu estreiei numa virada de ano então eu estreiei dia 31 de 2019 então tipo assim tinha aquela pressão pô vou lutar no Super Arena meu primeiro evento no Rising pô era um sonho tá lutando na virada do ano e eu tinha aquela pressão que eu tinha que mostrar trabalho eu tinha que ganhar pra mim poder continuar lutando continuar no meu sonho e aí quando eu encaixei a posição ali eu falei pô tipo vou pegar mano ai vou pegar e eu comecei a falar vou pegar vou pegar e aí que nem eu falei aí se tornou uma marca depois eu expliquei na mídia que um momento algum quis ofender eu não fiz isso pra ofender mas foi uma coisa que eu tava sob pressão e foi uma forma que eu vi de poder me expressar durante a luta até mesmo porque a luta também não demorou muito tempo então foi uma forma que eu tive ali na época de poder expressar e teve inclusive uma luta que eu fiz anterior a essa do título que se eu não me engano eu não falei e os fãs me cobraram e aí eles falam putz você não falou por que e aí tipo eu falei pô eu acabei tem que ser né cara tem que ser olha o Patrício Patrício se você conseguir chegar na posição boa vai ter grito depois dele ouvir essa live eu tenho certeza que ele vai entender de boa é a tua marca registrada não é nenhum de gente hoje é minha marca que nem eu falo tipo é literalmente minha marca mesmo vou pegar mas eu espero isso conseguir chegar na posição boa e fechar quem sabe poder gritar esse famoso vou pegar tchau 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 Obrigado.